Cooper. Mensagens dos últimos 23 anos. Pode passar do início. Não acredita que fomos à lua? Eu acredito que tenha sido uma propaganda brilhante que fez os soviéticos falirem sozinhos gastando recursos em foguetes e outros equipamentos inúteis. Equipamentos inúteis. E se não quisermos repetir os excessos e desperdícios do século XX, temos que ensinar as crianças sobre este planeta. Não fábula sobre sair dele. Você é um homem bem instruído, Cooper. É um piloto bem treinado. E engenheiro. É, mas no momento não precisamos de mais engenheiros. Nós não ficamos mais sem televisores ou aviões. Nós ficamos sem comida. Cooper, você foi bom em alguma coisa. só que nunca teve a chance de fazer nada com ela. Você soube? É como se tivéssemos esquecido quem somos, Donald. Exploradores, pioneiros, não trabalhadores braçais. Esse mundo não é tão ruim. Você é que não se encaixa aqui. Nasceu 40 anos atrasado ou 40 anos adiantado. Porque ir lá pra fora é o que eu sinto que eu nasci pra fazer. Alguma coisa o enviou aqui. Eles escolheram você. É, costumávamos olhar pro céu e imaginar... nosso lugar nas estrelas. Agora tem que me dizer qual é o seu plano para salvar o mundo. Agora só olhamos pra baixo. E nos preocupamos com nosso lugar na poeira. Nós não devemos salvar o mundo. Devemos sair dele. Nós, fazendeiros, sentamos aqui todos os anos... quando a chuva não cai e dissemos... Vou trabalhar na fazenda do Nelson pra compensar. O ano que vem não vai nos salvar e nem o que virá depois. Este mundo é um tesouro, Donald, mas ele tem dito para irmos embora já há um tempo. A humanidade nasceu na Terra, mas não deveria ter que morrer aqui. Quanto tempo duraria? É difícil saber. Eu tenho filhos, professor. Vá até lá. Me salva. Então, saindo do universo, temos que confrontar a realidade da viagem inter-estelar. Temos que ir mais longe do que nossa expectativa de vida. Devemos pensar não como entrevidos, mas como espécie. Minha filha só tinha dez almas. Não ensinei as teorias de Einstein pra ela antes de sair. Não podia ter dito a ela que ia salvar o mundo? E você talvez tenha que decidir entrever seus filhos outra vez? Ou o futuro da raça humana? Vamos encontrar um jeito, professor. Sempre encontrá-los. Cooper! Não é possível. Não. É necessário. O que a ciência nos diz é a última coisa que nós vemos antes de morrer. Frank, volta aqui agora! Os filhos. Eu não consigo... Volta! Pega ela! Seus rostos. Não estamos preparados pra isso. Chegamos até aqui com nossos cérebros mais longe do que qualquer um mundo na história. Não longe o bastante! No momento da morte, sua mente tenta fazer um esforço extra pra sobreviver. Por eles. Iniciado o giro! Não tenho certeza do que eu tenho mais medo. Que droga! Eles nunca voltarem ou... devoltarem. E saberem que falhamos. Você tem alguma ideia? Muitos. Faz ele ficar, Márcio. Fúria. Fúria. Contra a luz que já não foi. Não me deixe aí, Márcio. A venice queima e clama ao caído do dia. Não me deixe aí, Márcio. Fúria. Fúria. Contra a luz que já não foi. Era você. Então me escuta quando eu digo que o amor não é uma coisa que inventamos. É... É observável e poderoso. tem que significar alguma coisa. Tem que significar alguma coisa. Alguma coisa que não podemos... Tentando me dizer alguma coisa. Ninguém acreditou em mim. Mas eu sabia que voltaria. como? Porque meu pai me prometeu. Murph, eu sou um físico idoso. Não tenho medo da morte. Tenho medo do tempo. Um... Um... Eu sou um físico idoso. Não tenho medo do tempo. Eu sou um físico idoso. Eu sou uma coisa que matou. Então... É uma coisa que não связou. Aqui... Eu sou um físico idoso.